Bom dia! Laudes, terça-feira! Vinde-o a Deus em meu auxílio. Socorre-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia! O Senhor é o Grande Rei, vinde e todos adoremos. O Senhor é o Grande Rei, vinde e todos adoremos. Vinde e exaltemos de alegria no Senhor, aclamemos o Deus do cheiro que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria, o celebremos. Na verdade, o Senhor é o Grande Deus, o Grande Rei, muito maior que os dois estudos. Tendo as mãos as profundezas dos abismos, as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem os fez, a terra feia e suas mãos lhe modelaram. Vinde e adoremos e prostremos-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus do nosso Senhor. Porque ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e o seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá, obceis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em massa no deserto aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Quarenta anos, Deus gostou-me aquela raça, e eu disse, Eis um povo transviado, seu coração não conheceu os meus caminhos, e por isso lhe direi na minha ira, não entrarão no meu repouso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor é o Grande Rei, vinde, todos adoremos. O Senhor é o Grande Rei, vinde, todos adoremos. Quem tem mãos puras e inocentes e coração, subirá até o monte do Senhor. Quem tem mãos puras e inocentes e coração, subirá até o monte do Senhor. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque Ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. Quem subirá até o monte do Senhor, quem ficará em sua santa habitação, quem tem mãos puras e inocentes e coração, quem não dirige somente para o crime, nem jura falso para o dano de seu próximo. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim as gerações dos que procuram e do Deus de Israel buscam a face. Ó portas, levantai vossos frontões e levai-vos bem mais alto antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Dizei-nos, quem é este Rei da Glória? É o Senhor o valoroso, onipotente, o Senhor o poderoso nas batalhas. Ó portas, levantai vossos frontões e levai-vos bem mais alto antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Dizei-nos, quem é este Rei da Glória? O Rei da Glória é o Senhor onipotente, o Rei da Glória é o Senhor Deus do Universo. Glória é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quem tem mãos puras e inocentes de coração subirá até o monte do Senhor. Quem tem mãos puras e inocentes de coração subirá até o monte do Senhor. Vossas obras celebrem a Deus e exaltem o Rei sempre eterno. Vossas obras celebrem a Deus e exaltem o Rei sempre eterno. Vós sois grande Senhor para sempre e vosso reino se estende nos séculos, porque vós castigais e salvais fazeis descer aos abismos da terra e de lá nos trazeis novamente, de vossa mão nada pode escapar. Vós que sois de Israel, dá-lhe graças e por entre as nações celebrai o Senhor dispersou-vos na terra para narrar-lhes sua glória entre os povos e fazê-lhes saber para sempre que não há outro Deus além dele. Castigou-nos por nossos pecados. Seu amor haverá de salvar-nos. Compreendei o que fez para nós. Dá-lhe graças com todo respeito. Vossas obras celebrem a Deus e exaltem o Rei sempre eterno. Nesta terra do meu cativeiro a verei de honrar e louvá-lo, pois mostrou o seu grande poder, sua glória nação pecadora. Convertei-vos em fim pecadores. Diante dele vivei na justiça. E sabei que ele vos ama, também vos dará seu perdão. Eu desejo, de toda a minha alma, alegrar-me em Deus, Rei dos céus. Bendizei o Senhor seus eleitos. Fazei festa e alegres louvai-o. Agora ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora sempre. Amém. Vossas obras celebrem a Deus e exaltem o Rei sempre eterno. Vossas obras celebrem a Deus e exaltem o Rei sempre eterno. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, aos retos fica bem glorificá-lo. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, aos retos fica bem glorificá-lo. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, aos retos fica bem glorificá-lo. Da graças ao Senhor ao som da harpa, na lida de das cordas celebraio, cantai para o Senhor um canto novo, com arte sustentai a louvação. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. A palavra do Senhor criou os céus e o sopro de seus lábios as estrelas, como num odre juntar as águas do oceano e mantendo o seu limite as grandes águas. Adore ao Senhor a terra inteira e o respeitem os que habitam o universo. Ele falou e toda a terra foi criada, Ele ordenou e as coisas todas existiram. O Senhor desfaz os planos das nações e os projetos que os povos se propõem, mas os designos do Senhor são para sempre e os pensamentos que Ele traz no coração. De geração em geração vão perdurar. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor e a nação que escolheu por sua herança. Dos altos céus o Senhor olha e observa, Ele se inclina para olhar todos os homens. Ele contempla do lugar onde reside e vê a todos os que habitam sobre a terra. Ele formou o coração de cada um e por todos os seus atos se interessa. Um rei não vence pela força do exército, nem o guerreiro escapará por seu vigor. Não são cavalos que garantem a vitória, ninguém se salvará por sua força. Mas o Senhor pousou a olhar sobre os que o temem e os que confiam esperando em seu amor para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. No Senhor nós esperamos confiantes porque Ele é nosso auxílio e proteção. Por isso nosso coração se alegra nele. Seu santo nome é nossa única esperança. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça da mesma forma que em vós nós esperamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aos justos alegraivos no Senhor, aos retos fica bem glorificá-lo. Aos justos alegraivos no Senhor, aos retos fica bem glorificá-lo. Da carta de São Paulo aos Galatas. Irmãos, quando Cefas chegou na Antioquia, opus-me a ele abertamente, pois ele merecia censura. Com efeito, antes que chegasse a unja comunidade de Tiago, ele tomava refeição com os gentios. Mas depois que eles chegaram, Cefas começou a esquivar-se e afastar-se por medo dos circuncidados. E os demais judeus acompanharam-na nessa dissimulação, a ponto de até Barnabé se deixar arrastar pela hipocrisia deles. Quando vi que não estavam procedendo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, disse a Cefas diante de todos, Se tu que és judeu, vives como pagão e não como judeu, como podes obrigar os pagãos a viverem como judeus? Nós somos judeus de nascimento, e não pecadores como os pagãos. Sabendo que ninguém é justificado por observar a lei de Moisés, Mas por crer em Jesus Cristo, nós também abraçamos a fé em Jesus Cristo. Assim fomos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei, ninguém será justificado. Mas se buscando a nossa justificação em Cristo, continuamos em nossos pecados como antes, não estaria Cristo então ao serviço do pecado? De modo algum. Na verdade, se eu reconstruo o que destruir, então sim, eu me torno transgressor. Aliás, foi em virtude da lei que eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Com Cristo fui pregado na cruz. Eu vivo, mas não eu. É Cristo que vive em mim. Esta minha vida presente na carne, eu a vivo na fé, crendo no Filho de Deus, que me amou e por mim se entregou. Eu não desprezo a graça de Deus. Ora, se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu inutilmente. Ó, gálatas insensatos, quem é que vos fascinou? Diante de vossos olhos, não foi o caso representado? Como que ao vivo, Jesus Cristo crucificado? Só isto quero saber de vós. Recebeis o Espírito pela prática da lei ou pela fé através da pregação? Sois assim tão insensatos, a ponto de, depois de ter descomeçado pelo Espírito, querer desterminar pela carne? Foi acaso em vão que sofreste tanto? Se é que foi mesmo em vão? Aquele que vos dá generosamente o Espírito e realiza milagre em vós, faz isso porque praticais a lei ou porque cresteis através da pregação. Como Abraão creu em Deus e isto lhe valeu ser declarado justo, ficai, pois, cientes que os que creem é que são verdadeiros filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus justificaria as nações pagãs pela fé, anunciou muito antes a Abraão, em ti serão abençoadas todas as nações. Portanto, os crentes são abençoados com o crente Abraão. Aliás, todos os que põem sua confiança na prática da lei estão ameaçados pela maldição porque está escrito. Maldito quem não cumprir perseverantemente tudo o que está escrito no livro da lei. Pela lei ninguém se justifica perante Deus. Isto é evidente porque o justo vive pela fé e a lei não se funda na fé mas no cumprimento. Aquele que cumpre a lei por ela viverá. Cristo resgatou-nos da maldição da lei fazendo-se maldição por nós pois está escrito Maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. Assim a bênção de Abraão se estendeu aos pagãos em Cristo Jesus e pela fé que recebemos pela promessa do Espírito. Palavra do Senhor Graças a Deus Nenhum ser se torna justo pela prática da lei mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também cremos em Cristo a fim de nos tornarmos justificados pela fé e não pela prática da lei. Se pela lei vem a justiça então em vão morreu o Cristo. Nós também cremos em Cristo a fim de nos tornarmos justificados pela fé e não pela prática da lei. Das homilias sobre o Gênesis de origem e presbítero Abraão tomou a lenha do sacrifício e colocou-a sobre os ombros de seu filho Isaac. Tomou na mão o fogo e o cotelo e foram ambos juntos. Ora Isaac carregando a lenha para o próprio holocausto é uma figura de Cristo carregando sua cruz. No entanto levar a lenha para o holocausto é ofício de sacerdote. Torna-se então ele mesmo a vítima e o sacerdote. O que se segue e foram ambos juntos refere-se a essa realidade porque Abraão como sacrificador leva o fogo e o cotelo mas Isaac não vai atrás e sim a seu lado para que se veja que juntamente com ele exerce igual sacerdócio. E depois disse Isaac a seu pai pai neste momento uma palavra assim parece uma tentação como terá abalado o coração paterno esta palavra do filho que ia ser imolado. Mesmo endurecido pela fé Abraão responde com voz branda que queres meu filho e ele vejo fogo e a lenha mas onde está a ovilha para o holocausto? Abraão respondeu Deus providenciará uma ovelha para o holocausto meu filho impressiona-me a resposta cuidadosa e prudente de Abraão não sei o que via em espírito pois responde olhando para o futuro e não para o presente Deus mesmo providenciará uma ovelha assim fala do futuro ao filho que indaga pelo presente o Senhor providenciava para si um cordeiro em Cristo Abraão estendeu a mão para pegar a faca e imolar o filho o anjo do Senhor chamou-o do céu dizendo Abraão Abraão respondeu ele eis-me aqui tornou o anjo não toques no menino nem lhe faças nenhum mal agora sei que temes a Deus comparamos estas palavras com as do apóstolo a respeito de Deus ele não poupou seu filho mas entregou por todos nós veja Deus rivalizando com os homens em magnífica generosidade Abraão mortal ofereceu a Deus o filho mortal que não morreria então Deus entregou a morte por todos o filho imortal olhando Abraão para trás vi um cordeiro preso pelos chifres entre os espinhos dissemos acima creio que Isaac figurava Cristo e no entanto também o carneiro parece figurar Cristo é muito importante ver como ambos se relacionam a Cristo Isaac que não foi morto e o carneiro que o foi Cristo é o verbo de Deus mas o verbo se fez carne padece portanto Cristo mas na carne morre enquanto homem do qual o carneiro figura já dizia João eis o cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo o verbo porém permanece incorrupto isto é Cristo segundo o Espírito a imagem deste é Isaac por isto ele é vítima e também pontífice segundo o Espírito pois aquele que oferece a vítima ao Pai segundo a carne este mesmo é oferecido no altar da cruz eles prenderam a Jesus e o conduziram e carregando a sua cruz Jesus saiu para o lugar chamado Golgotha ou Calvário Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre seu filho Isaac e carregando sua cruz Jesus saiu para o lugar chamado Golgotha ou Calvário já é hora de despertar com efeito agora a salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé a noite já vai adiantada o dia vem chegando despojemos-nos das ações das trevas e listamos as armas da luz procedamos honestamente como em pleno dia ó meu Deus és o rochedo que me abriga meu escudo e proteção em vós espero ó meu Deus és o rochedo que me abriga meu escudo e proteção em vós espero minha rocha meu abrigo e salvador meu escudo e proteção em vós espero glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo ó meu Deus és o rochedo que me abriga meu escudo e proteção em vós espero do Evangelho de Marcos naquele tempo os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras isto é sem as terem lavado com efeito os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos seguindo a tradição recebida dos antigos ao voltar da praça eles não comem sem tomar banho e sem muitos outros costumes que receberam por tradição a maneira certa de lavar copos jarras e vasilhas de cobre os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos mas comem os pãos sem lavar as mãos Jesus respondeu bem profetizou Isaías a vosso respeito hipócritas como está escrito este povo me honra com os lábios mas seu coração está longe de mim de nada adianta o culto que me prestam pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens e dizia-lhes vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições com efeito Moisés ordenou honra teu pai e tua mãe e ainda quem amaldiçoa o pai e a mãe deve morrer mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe o sustento que vós poderias receber de mim é corban isto é consagrado a Deus e essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis e vós fazeis muitas outras coisas como estas palavra do Senhor graças a Deus o Senhor fez surgir um poderoso salvador como falara pela boca de seus santos e profetas o Senhor fez surgir um poderoso salvador como falara pela boca de seus santos e profetas bendito seja o Senhor Deus de Israel porque seu povo visitou e libertou e fez surgir um poderoso salvador na casa de Davi seu servidor como falara pela boca de seus santos os profetas e dos tempos mais antigos para salvarmos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam assim mostrou misericórdia a nossos pais recordando a sua santa aliança e o juramento a Abraão nosso pai de conceder-nos que libertos de inimigo a ele nós sirvamos sem temor em santidade e em justiça diante dele enquanto perdurar em nossos dias serás profeta do altíssimo menino pois irás andar na frente do Senhor para aplanar e preparar os seus caminhos anunciando ao seu povo a salvação que está na remissão dos seus pecados pela bondade e compaixão de nosso Deus que sobre nós fará brilhar o sol nascente para iluminar enquanto jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados para dirigir os nossos passos guiando-os no caminho da paz glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém o Senhor fez surgir um poderoso salvador como falara pela boca de seus santos e profetas o Senhor fez surgir um poderoso salvador como falara pela boca de seus santos e profetas irmãos e irmãs chamados a participar de uma vocação celeste bendigamos a Jesus Cristo pontífice da nossa fé e aclamemos Senhor nosso Deus e Salvador Rei poderoso que pelo batismo nos conferistes no sacerdócio regem fazei da nossa vida um contínuo sacrifício de louvor Senhor nosso Deus e Salvador ajudai-nos Senhor a guardar os vossos mandamentos para que pela força do Espírito Santo permaneçamos em vós e vós permaneçais em nós Senhor nosso Deus e Salvador dai a vossa sabedoria eterna para que ela sempre nos acompanhe e dirija os nossos trabalhos Senhor nosso Deus e Salvador não permitais que neste dia sejamos motivo de tristeza para ninguém mas causa de alegria para todos que convivem conosco Senhor nosso Deus e Salvador livrai-nos do mal nos proteja nos abençoe e nos conceda uma linda semana a todos nós por Dulce e Dejanira e por Pedro Paulo pela saúde de Nauzira Matos e pela saúde de sua família rezemos Senhor nosso Deus e Salvador Pai nosso que estás nos céus santificados seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém paz contigo acolhei Senhor as preces desta manhã e por vossa bondade iluminai as profundezas de nosso coração para que não se prendam por desejos tenebrosos os que foram renovados pela luz da vossa graça por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho na unidade do Espírito Santo Amém o Senhor nos abençoe nos livre de todo mal e nos conduza a vida eterna Amém bendigamos ao Senhor graças a Deus curta compartilhe comente e inscreva-se no canal